Olá gente, tudo bem? Muito prazer, eu sou Adiel Nunes falando aqui para o podcast Oncologia na Pan com a doutora Lisiane Anzanello mais uma vez. Tudo bem doutora? Tudo ótimo, é muito bom estar sempre aqui conversando com vocês, né? Sempre assuntos polêmicos, assuntos que trazem muita novidade, então eu estou bem feliz de estar aqui com vocês. Bem, o podcast, a gente está falando do mês de julho, né? Mas ele nunca vence, né? Então a gente quer falar sobre esse julho, esse mês de julho, o que nós temos na área de Oncologia. Bom, julho é um mês bem, eu diria assim, profícuo na área oncológica, porque é um mês onde a gente acabou de voltar do congresso mais importante de Oncologia que acontece nos Estados Unidos, que foi agora em junho, e que trouxe muitas novidades para a gente. Então o julho é um mês que a gente comemora, hoje dia 27, então hoje a gente não está bem pertinho, mas bem no final do mês agora, dia 27 de julho, o dia mundial de prevenção de câncer de cabeça e pescoço. Então a gente chama de julho verde porque a gente vai fazer explicações, ensinamentos, palestras e bastante divulgação do câncer de cabeça e pescoço. E também o julho amarelo também a gente faz sobre sarcomas, tumores ósseos, que é uma coisa bem rara. Então são esses dois. Certo. Doutora, então vamos falar sobre o câncer de cabeça e pescoço. Quais os sintomas? Normalmente é muito comum a gente ver pessoas idosas se queixando às vezes de que a dentadura está com problema, de que colocou uma prótese dentária e está com algum problema, ou que tem uma sensação de que tem um corpo estranho, ou engoliu uma, comeu peixe e ficou uma espinhazinha trancada. Às vezes eles ficam falando assim. Muitas vezes são os primeiros sinais e sintomas da doença chamada tumor de cabeça e pescoço, que ele pode dar, quando a gente fala cabeça e pescoço, pode dar desde lábio, na língua, na gengiva inferior, na gengiva superior, na parte da base da língua, então embaixo da língua, na parte de toda a parte da garganta, de faringe, a laringe. Então, tudo isso daí a gente chama de cabeça e pescoço. E também o câncer de tireoide, mas que a gente meio que separa o câncer de tireoide como uma unidade separada. Então, a gente vai falar desse tipo de tumor. Os tumores que agregam desde o lábio até lá embaixo, onde começa a nossa, acaba a nossa laringe, que é onde ali a gente tem a fala e depois entra para dentro da área do pulmão. Então, todos os tumores que acontecem nessa região a gente chama de tumores de cabeça e pescoço. São agregados nessa denominação. Doutora, é palpável? É uma coisa que dá para tocar? Normalmente, o paciente pode apresentar, por exemplo, já um sintoma secundário no pescoço de uma íngua acometida de uma lesão que já começou dentro da boca, ou dentro da laringe, ou dentro da faringe, ou até da nasofaringe, que essa parte atrás do nariz, a gente tem uma parte atrás do nariz, onde às vezes a gente se afoga, come um arroz ou alguma coisa, sai pelo nariz, a gente tem uma comunicação entre o nariz e a boca. Então, pode ser toda essa área ali, a gente pode ter feridinhas, ulcerações, a gente pode ter nódulos, pólipos, tudo isso daí relacionado ao câncer. Quando ele já cresceu tanto dentro e que já atravessou para o lado de fora, então ficam abaulamentos aparecendo pelo lado de fora, ou ele já caiu no vaso sanguíneo, saiu nadando e chegou nas ínguas, então aí você aparece nódulos no pescoço. Então, quando o paciente chega com nódulos no pescoço, abaulamentos já grandes do pescoço, já é uma doença já secundária, que a gente já diz, é uma doença mais avançada. Então, o ideal é a gente pegar aquele paciente que, por exemplo, embaixo da prótese dentária dele, tem uma feridinha, ou ele foi no dentício e apareceu uma manchinha, ou tem uma partezinha branca, ou no lábio uma feridinha, alguma coisa assim, é quando a gente consegue realmente, que é o que a gente quer e está divulgando aqui, são os primeiros sinais e sintomas da doença. Pequenas feridinhas, pequenos desconfortos, é quase como se fossem aftas. Isso, mas é justamente isso, não dá para confundir com a afta? Dá para confundir, dá. Agora, quando você tem uma afta que fica mais que duas, três semanas, está aumentando de tamanho, está elevando, está sangrando, começou a doer mais do que o normal, ou uma dor que, além de dar na língua, na região onde a afta está, começa a irradiar dor para o ouvido, dor para a cabeça, dor para o pescoço, você já tem que ficar antenado. Certo. Alguma feridinha que não cicatriza é preocupante. Doutora, a gente está falando já dos sintomas da doença estabelecida, mesmo que seja no princípio ou já mais para um estágio mais avançado. Mas e a prevenção, doutora? Dá para fazer uma prevenção isso aí? Por exemplo, dos tumores que dão no lábio, é evitar sol. Você fazer a proteção do lábio com esses protetores solares para a região das mucosas. A outra coisa, então, é evitar o sol, álcool, bebidas alcoólicas e o cigarro. O tabagismo, a gente sabe que é um dos fatores mais importantes para câncer de cabeça e pescoço. Alguns ainda citam traumas e citam também chimarrão, bebidas muito quentes, mas a gente sabe que tem um aumento do risco realmente você traumatizar a cavidade oral e ser fumante e ser tabagista, ser alcoolista. Então, tudo isso daí, mais sol, mais uma alimentação ruim, mais falta de atividade física, mais estado emocional ruim. Então, você já está com a receita prontinha para desenvolver uma doença dessas. Doutora, no último podcast que a gente gravou aqui, eu me lembro que nós falamos sobre exercícios físicos. E a gente sempre discutiu que exercício físico é importante, mas a senhora me trouxe uma informação nova sobre o excesso de exercícios físicos. Também. Então, assim, a gente sabe que pessoas, por exemplo, pessoas que indicavam o Cooper, por exemplo, porque era uma pessoa que indicou o teste de Cooper e tudo mais, foram pessoas que tiveram, depois se retrataram, porque exercícios demais a gente produz radicais livres no nosso organismo que podem realmente fazer mal para a gente. Então, assim, a gente sabe de maratonistas, pessoas que correm para valer, assim, tipo 20, 30 quilômetros por dia, pessoas que fazem aquele ultra, não sei como se chama o nome daquela corrida ultramém, sei lá o que, eles correm 80 quilômetros, mais não sei quanto de bicicleta, mas é quase que uma maratona, mas uma bicicleta, eu sei que correm muito. Esses caras, eles têm um índice maior de câncer de pulmão do que pessoas que não estão, assim, atletas. É bom correr, fazer exercícios e tudo mais, mas em excesso, a gente sabe que também não é bom para o organismo. Qual que é a medida correta, então, doutora? Eu acho que o organismo da gente, a gente não pode passar do limite dele, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, esses caras, eles passam muito do limite deles, né? Então, assim, eles falam que chegam até, por exemplo, desmaiar, ter tonturas, vertigem, ter várias alterações pós-escâimbras, né? Então, a gente sabe que esse tipo de atividade em excesso não é bom para o organismo. Então, eu acho que o organismo da gente, ele tem uma coisa que chama equilíbrio. Acho que a gente tem que ter todo um basamento. A Sociedade Americana de Combate ao Câncer diz que a gente deveria fazer em torno de 50 minutos a uma hora, todos os dias, todos os dias da semana. Pelo menos cinco vezes por semana, uma hora de atividade física, atividade moderada e intensa. Então, eu digo que não é aquela caminhadinha de shopping, aquela coisinha leve. Então, uma atividade mais intensiva. Então, seria mais ou menos isso. Não é para exagerar e nem também ser uma coisa tão levinha, né? Então, eu acho que esse intermediário que é interessante. Certo. Doutora, nós estamos falando, então, sobre câncer de pescoço e cabeça. A gente falou de prevenção, a gente falou dos primeiros sintomas, então vamos falar de tratamento. Normalmente, os tumores de cabeça e pescoço, a gente vai ter que avaliar a extensão da doença. Então, qualquer feridinho ou qualquer lesão, qualquer tumoração, nódulozinho, caroço que dê nessas áreas, é importante a gente ver a infiltração dessa lesão. Porque você diz assim, ah, Lisiane, mas, pô, tira a língua, tira a faringe, tira a laringe. Como é que você vai fazer uma cirurgia sem mutilar essa pessoa? Essa pessoa pode ter que ficar com aqueles buraquinhos para respirar, chama-se traqueostomia, ou não ter mais o canal, o tubo da alimentação, ter que sair junto, ou, então, não ter a língua, alteração da fala, né, ou, então, se for de nariz, fazer cirurgias ou mutilações faciais mesmo, né, quando os tumores são de seio facial, tipo maxilares e tal. A gente vê muitas pessoas que ficam muito diferentes, né, com limitações para respirar, com voz anasalada, várias coisas de cirurgias muito mutilantes. Então, hoje em dia, a gente tem feito muito nos tumores que não são facilmente operáveis, que vão deixar muita sequela, a gente faz a opção de fazer quimioterapia e radioterapia prévia, que foi o que o Lula fez, ele fez quimio e rádio no tumor de laringe dele e está curado até hoje, né. Então, a gente sabe que são tumores que você pode fazer quimio e rádio antes, diminuir o tamanho das lesões, se elas forem grandes, e depois, no segundo tempo, ser necessário resgatar com cirurgia ou, então, a pessoa se curou, está acabado o tratamento. Então, normalmente, o tratamento é cirúrgico nos casos bem iniciais, nos casos em que você quer fazer uma cirurgia mais conservadora, evitando mutilações graves nos pacientes, você faz quimioterapia e radioterapia, e, em alguns casos, a gente está usando também imunoterapia, né. Então, está sendo associado tratamentos mais modernos hoje, né, que a imunoterapia a gente usa também para câncer de cabeça e pescoço, com resultados muito bons. Bem, a gente falou, então, de sintomas, tratamento e tudo, mas ainda gostaria de que a gente, então, fizesse um resumo do que a pessoa deve fazer para se prevenir e se descobrir algum desses sintomas aí, descobrir que evoluiu para um câncer, o que essa pessoa deve fazer. Eu sempre digo para a população leiga, né, então, assim, toda feridinha ou qualquer sintoma que você tenha, que perdure mais que duas a três semanas, você deve procurar um médico para mostrar isso, né. Então, feridinhas, nódulos, qualquer alteração que persista. Então, às vezes, a pessoa pode ter sangramento na boca, pode ter dor, pode ter dor na cabeça irradiada daquilo, uma mordida que está diferente, ou então um nariz que está entupido e, normalmente, não era assim, ou um sangramento nasal, ou a pessoa está rouquidão, dificuldade para falar e se expressar, a gente vê que começou a ficar rouca, começou a ficar com a voz anasalada, o nariz, então, né, entupimento de algum canalículo lá das nossas fossas nasais, tudo vai dar sintomas, né, às vezes pode ser, ah, é uma gripe mal curada, às vezes tu escuta isso, tô com uma gripe mal curada, tô com uma bronquite e nunca passa, então, eu sempre digo, duas a três semanas, algum sintoma que não passe, você deve procurar seu médico para ser avaliado. Qual médico? O médico de família, o médico clínico geral, que depois vai encaminhar para aquele especialista, seja ele cirurgião de cabeça e pescoço, ou seja, um otorrino laringologista, que é o médico especialista em cabeça e pescoço. Certo. Muito bem, estamos chegando ao final, então, de mais um podcast. Quero agradecer à doutora Lisiane Anzanello. Nós falamos sobre câncer de cabeça e pescoço. Muito obrigado pela participação. Obrigada também. Até já.